Fui policial militar durante 10 anos acreditando que poderia mudar a história do mundo, até perceber que a raiz do problema estava na política. Então eu fui líder de um movimento popular em 2011 que culminou na prisão de diversos políticos corruptos, inclusive com a história do maior protagonista da corrupção no Estado, Sérgio Cabral. Já em 2016, liderei uma manifestação do Estado do Rio de Janeiro, onde determinei a tomada da alerje como forma de recado aos corruptos na época, que resultou na prisão de Pisciani, Paulo Mello, Albertazzi e o ex-governador Pezão. Agora em 2020, elaborei um dossiê que resultou na primeira denúncia em relação à época da Covid, que culminou mais uma vez no afastamento do ex-governador Wilson Witzel. Eu sou bacharel em Direito, pós-graduado em Políticas Públicas e sei que posso fazer mais pelo nosso Estado. Meu nome é Júnior Cruz e eu sou candidato a deputado federal.